Garanta já o seu FIFA 18, o jogo já está em pré-venda e eu recomendo que vocês comprem na loja Horizon. A loja é 100% confiável e tem um dos melhores preços da internet. O preço já é baixo e ainda fica menor se vocês utilizarem o meu cupom de desconto ELBA. É o primeiro link na descrição, então não perca tempo, acesse já! E fala aí moleque, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Alba e vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma análise, dessa vez é do segundo trailer que saiu ontem, no caso do FIFA 18. Então você que não viu o trailer, fica de olho no canal que você vai gostar dele pra caramba. Foram apenas, foram mais ou menos um minuto e pouco aí de trailer. Então realmente é um full trailer sobre a gameplay do jogo, novidades na jogabilidade. Isso só, porque novidades nos gráficos eu não vi nenhuma quase, beleza? Então eu não vou falar muito sobre os gráficos, porque eu já falei no teaser tudo o que eu tinha pra falar, né? Então eu vou falar aqui o que realmente apareceu no trailer, né cara? Eu não vou falar a minha impressão sobre o gráfico, sobre o gramado, sobre tudo o que eu já falei no teaser. Então vai ficar meio repetitivo, beleza? Então eu vou falar o que apareceu, vou falar aqui as novidades da gameplay, tudo o que eu achei, tudo certinho aqui pra vocês. Então agora fica de olho no trailer e já já eu volto, o mesmo esquema. Se você não viu minha análise do trailer do The Journey, saiu o trailer do The Journey do FIFA 18, cara. Lá no card aí em cima, clica aí e dá uma olhada, beleza? Então vamos lá, fica de olho no trailer e já já eu volto. Tchau! 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 Do Mannequin Challenge do Vard Cara, eu não sei se vocês perceberam Olha lá, eu dei uma parada Exatamente quando ele faz, né cara Vocês viram? O Vard com a camisa do Leicester Ele faz a comemoração do Mannequin, que foda Cara, isso é realmente a primeira vez Que eu estou parando pra ver melhor o trailer Que eu estou passando exatamente devagarzinho E estou vendo tudo aqui Estou falando pra vocês E isso é o jogo do mundo, encerrando com a comemoração Do Cristiano Ronaldo, realmente Eu gostei, grave quando eu vou citar, né cara Porque realmente eu não vi muita alteração Tenho certeza que muitos de vocês também não viram Tanta mudança assim, né, dos gráficos do FIFA 17 para o 18 Eu esperava mais mudanças Mas realmente a jogabilidade pelo menos Parece que vai compensar, né cara Mano, a minha sincera opinião Eu acho que o PES vai vir com mais novidades esse ano, velho Mas não quer dizer que o PES vai vir melhor, ok? O PES vai vir com mais novidades, vai vir mais reformulado Do que o ano anterior E o FIFA eu acho que não vai vir tanto assim Porque realmente vai vir que eles já achavam que o jogo estava bom Eu tenho certeza que eles deram uma grande atenção Para a jogabilidade que realmente pecava muito Então vamos ver se no FIFA 18 melhora essa situação Para com os bugs que acontecem Os bugs toscos de juiz roubando De os próprios jogadores batendo cabeça Que isso é uma coisa que acontece muito O goleiro frangando Então eu espero que isso seja reformulado, mano Se isso, sinceramente, for reformulado Vai ser um jogo perfeito, FIFA É o único defeito mesmo que eu tinha pra dizer Porque os gráficos eu não reclamo Eu tô falando que não gostei muito dos gráficos Porque os gráficos são bons Mas não teve mudança, né cara Eu queria que tivesse mudança Mas os gráficos já são bons E por um jeito eles deram atenção para a jogabilidade Isso é o que eles iam fazer mesmo, né cara Então eu vou ficando por aqui E claro, não esqueça de ver o trailer Do The Journey que eu fiz aqui Minha análise também E também não esqueça de se inscrever no canal Aqui embaixo Que eu vou ficar pra dizer de tudo Que olha todas as informações Que vão sair nesses próximos dias Eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Então se inscreve no canal Clica no gostei Deixa os comentários aí E faz sobre a vida do FIFA 18 O que você vai conseguir Para ler o menor Please, ainda com o meu cupom desconto Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou! Tchau! 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 Tchau!